E no feriadão, os postos aqui da cidade atualizaram o preço dos combustíveis. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com a repórter Emanuela de Souza. Boa tarde, Manu. Quem está abastecendo hoje em Mossoró está pagando até quanto pelo litro da gasolina? Oi, Natália. Boa tarde pra você e pra quem nos assiste. Meu Deus do céu. Quanta caristia, não é? Você falou ainda há pouco do botijão de gás, pra cozinhar tá caro, pra também sair no carro, na moto, enfim, tá muito caro. Porque, Natália, quem for abastecer hoje aqui em Mossoró, em todo o Brasil, né? A gente tá falando aqui da nossa realidade local, é que quem for abastecer hoje vai pagar pelo combustível mais caro. Ainda há pouco nós atualizamos, entramos lá no aplicativo Nota Potiguar, onde é visto em tempo real o preço dos combustíveis e já tem posto de gasolina aqui em Mossoró vendendo o litro da gasolina a R$ 6,89. Só pra você ter uma ideia, Natália, na última pesquisa realizada aí pela Agência Nacional de Petróleo, que foi a semana passada, o preço mais alto do combustível, da gasolina, no caso, saía aí a R$ 6,68. E esse reajuste de preços foi resultado, você lembra, você que nos assiste, que na semana passada, na última sexta-feira, nós noticiamos aqui nos nossos telejornais que a Petrobras anunciava aí um reajuste de 7,2% no preço dos combustíveis? Tá aí agora pra gente pagar a conta, né? Pra quem for abaixer hoje, vai sair aí o litro da gasolina a R$ 6,89. Agora, tem como economizar um pouquinho? Tem, se você pesquisar muito, né? Economizar é alguns centavos. Existem aí os pontos, né? Os programas de pontos, o cash bank também, que acaba que o consumidor ganhando aí um ou outro centavo, centavo, que no final das contas, quando junta tudo, Natália, aí ainda dá pra respirar aí um pouquinho, né? Com muita dificuldade, mas sim. Pra você ter uma ideia, você que nos assiste, esse é o décimo aumento dos combustíveis somente esse ano, né? Nós ainda estamos em outubro. Então, é adotar aí medidas pra economizar, pra quem não tem todo esse dinheiro, né? Pra gastar, pra empregar aí em combustível. De repente, fica aqui a dica pra tentar pensar fora da caixa e incrementar, né? Com a carona amiga, ou mesmo a questão da bicicleta. A gente viu que tanto da parte do ciclismo ou da parte dos ciclistas, né? Que cresceu muito esse esporte aqui em Mossoró, como também pessoas que utilizam a bicicleta somente pra o percurso, fazer de casa pro trabalho. Então, pra quem tem todo esse fôlego, vale a pena sim, porque você vai estar economizando no bolso e ainda ganhando em termos de saúde, né? Então, ficam essas nossas dicas, né? Pra agora, pra quem precisa aí pagar pelo preço do combustível, né? Que tá mais caro, de repente, a pensar fora da caixa a partir de agora. Ô, Natália, são essas as minhas informações de hoje. A gente volta agora pós-feriado. Amanhã, quinta-feira, eu lhe encontro aqui pra lhe ajudar a contar notícias. Até amanhã, então. Até amanhã.